Olá pessoal, Tina Alvarenga, da Itzquituts, Bocadinhos de Amor em Forma de Arte. Então, eu voltei aqui para mostrar para vocês a nossa massa de especiaria, né? A gente agora está na fase de misturar a farinha à parte líquida, né? Que seria aí a nossa, entre aspas, a nossa cremagem, né? Então, aqui tem a parte líquida e agora eu vou misturar aquela farinha que eu tinha misturado com as especiarias, né? Vocês viram que eu coloquei num saquinho de silicone toda a farinha que eu vou precisar e coloquei todos os pozinhos aqui, né? Que são as especiarias. Então, agora vem a parte manual. Nós vamos abrir essa farinha aqui que já está toda temperada, saborizada, maravilhosa, tá? E aí eu vou começar a agregar essa farinha no nosso bol gigantão, né? Que é uma massa, assim, maravilhosa de tanto que ela rende. Então, gente, agora a gente começa, né? A misturar a farinha aqui, aos pouquinhos, né? Então, eu misturei uma parte. Vou misturando aqui devagarinho. Ó, coloquei a farinha e vou mexendo aos pouquinhos, né? Pra não empelotar. Ó, vou incorporar toda essa farinha à nossa massa. Essa massa é uma massa muito cheirosa, tá? Muito macia, fácil de trabalhar. Ela é uma massa que não precisa de descanso, tá, gente? Porque ela não vai manteiga, ela não precisa descansar. As especiarias também a gente já incorporou, ela pode, são temperinhos que a gente coloca que tem um poder ativo mais forte, né? Então, não tem necessidade da gente descansar. Só que, quando você trabalha com uma massa geladinha, você tem mais facilidade de cortar essa massa do seu corte do biscoito, ficar sem rebarba, ficar mais bonito. Então, a gente pode levar pra geladeira a massa depois de pronta? Eu aconselho a fazer isso, tá? Porque vocês vão ter uma massa muito mais fácil pra trabalhar. Entendeu? Essa massa, ela leva um pouquinho de bicarbonato. Eu reduzi a quantidade original, tá? Eu tô fazendo agora até um experimento, porque eu não quero realmente que essa massa cresça, né? Então, por quê? Porque, às vezes, eu quero fazer um biscoito marcadinho, né? Um biscoito rápido, já marcado. E eu não quero que ela fique crescendo, né? Pode ser também que eu queira decorar com glacê, fazer personagens. Então, eu quero que a massa fique lisinha e bem linear, né? Então, aqui, o que eu tô fazendo? Eu tô misturando bem a farinha, a mistura de melado, mel, água, toda a parte líquida que a gente tinha agregado aqui. Então, eu coloquei tudo num bol bem grande. E agora, haja muque, né, gente? Você sabe o que é muque? É força no braço. Mas, como eu falei, eu tô fazendo essa massa no bol, que é uma tigela grandona, né? Porque eu quero mostrar pras pessoas que não têm recurso, que estão começando agora, que elas podem usar essa receita, mesmo não tendo uma batedeira. Elas vão ficar um pouquinho mais cansadas, porque tem que ter força aqui pra misturar esse tanto de massa ao mesmo tempo. Mas, ó, dá super certo. Vocês vão começar a perceber que com metade da farinha, ela já deu uma boa encorpada, olha. Gente, vocês não fazem o perfume. Ideia do perfume que tá já sem assar. Então, aqui, vou jogar mais um pouquinho de farinha, tá? Gente, quando a massa é uma receita menor, porque essa realmente é uma receita gigantona, mas quando vocês forem fazer massa de biscoito, vocês podem usar essa bag de silicone que eu mostrei. Qualquer hora dessas eu vou gravar. Eu acho ela super prática. Principalmente pra fazer massa de pães, igual eu faço o meu grissine, eu sempre faço nessa bagzinha aqui, ó. Nessa bag de silicone. Eu acho ela super, super prática, tá? Então, eu hoje misturei as especiarias na farinha nela, porque o espaço onde eu comecei a gravar tava muito pequeno, né? Então, eu achei que ter dois bowls ia ficar difícil. Coloquei, lembrei da bag, coloquei e aproveitei pra falar um pouquinho, né, pra vocês sobre essa bag, que ela é muito legal pra quem faz pães, mas também pra quem faz biscoito. Eu, eu faço biscoito na batedeira, mas eu faço só a parte da cremagem. Na hora de misturar, eu gosto, eu prefiro misturar a mão, tá? Primeiro porque eu gosto mesmo daquela energia, eu acho gostoso colocar a minha própria energia na massa, tá? E, especialmente quando eu tô fazendo pra minha casa, né, pro meu consumo. Porque aí a quantidade é menor, né? Lógico que se a gente tá cheio de encomenda, não dá tempo, não dá. Mas podendo, eu sempre faço à mão. Então, é... A gente pode fazer também a massa no bowl, igual eu tô fazendo aqui, ao invés da batedeira. E pode fazer, inclusive, nessa bagzinha de silicone que eu mostrei pra vocês. Qualquer dia desses eu faço. Eu vou fazer a massinha de grissine e vou apresentar. Já tá lá no site a nossa massa de grissine, tem um cortador maravilhoso, né? Mas pra quem não conhece ainda, qualquer hora dessas eu gravo, tá, gente? Então, ó, percebam que aqui a minha massa, ela já começou a dar corpo, né? Ela já começou a querer, ó, ficar densa. E aí, agora nós vamos acertar o ponto, né, ó? Nós vamos colocar... E talvez eu já tenha que colocar a mão. Tá vendo? Porque ela já está até desgrudando da colher, ó. Tá? Todas as quantidades vão ser colocadas na receita, lá no nosso site. Pra quem quiser acessar. A única coisa que eu peço é que, se vocês forem fazer, fazer, eu fico muito feliz quando as pessoas fazem e compartilham comigo. Me falam o que fizeram, o que gostaram, né? Se fez sucesso, se deu certo, o que que elas acharam, tá bom? Então, aqui, ó. Vou acrescentar o restinho da minha farinha, ó. Pronto. Agora, eu vou tirar a colherzinha de ação. Vou tirar aqui o excesso de massinha que tem nela. E a gente tem que aproveitar tudo, né, gente? Porque se a gente mede, se a gente pesa, então tem que estar tudo aqui. Ó, tirei tudo. Tá? E aí, agora, muque. Agora, é mãozinha, né? Mãozinha pra lá, mãozinha pra cá. Acabou que eu coloquei a mão esquerda, não sei por que não. Que a minha mão mais forte é a mão direita. Mas, aqui, ó. Vou mexendo. Vou rodando até que essa massa fique bem homogênea, tá? A gente não pode, né, ficar sovando a massa, não tem necessidade. Mas, a gente pode misturar. Misturar delicadamente. Vai apertando. Até que o bol vai ficar completamente limpinho e a massa vai ficar maravilhosa. Então, vamos lá. Ó. Vou misturar aqui. No começo, a gente tem a impressão que não vai dar certo. Nossa, será que vai dar certo? Se não vai. Mas, vocês vão ver que é uma massa espetacular. E o tanto que ela rende, né, gente? Porque, é, ela rende nos dois sentidos. Ela rende porque dá muito biscoito. E ela rende porque ela dura muito também. Então, né, se você quer fazer com bastante antecedência, ela dura um ano. Então, vocês podem, ó. Vocês podem fazer a massa com bastante antecedência. Pode fazer, pode congelar a massa crua e depois assar. Mas, eu acho que quando a gente assa com antecedência e já coloca nos potes, esse biscoito é assim. Quanto mais tempo ele fica, mais gostoso e perfumado ele fica. Quanto mais tempo passa, mais perfume ele tem, tá? Então, vale a pena vocês fazerem e já deixar nos potinhos, né? Os potinhos bonitinhos. No final, você só enfeita. Vale super a pena. Quando a gente assa ele, ele fica meio durinho. Mas, depois, com o tempo, ele vai amaciando. Então, é um biscoito que, com o tempo, ele só melhora. Ele é o contrário do ser humano. Né? A gente, quando vai passando o tempo, a gente vai ficando pior, né? Em tese, né? Porque, na verdade, experiência é tudo de bom. Mas, eu falo assim, aparentemente, né? A gente fica cheio de dor, cheio de problema. Mas, essa massa já é o contrário. Quanto mais velha ela vai ficando, mais perfumada, mais cheirosa, mais bonita e deliciosa. Tá? Então, aqui, ó. Tô amassando tudo na mão. Então, parece que não vai dar certo. Mas, dá, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência, né? Porque a gente tá fazendo a mão, demora um pouquinho mais. Mas, ela vai ganhando corpo. Vocês vão ver como que ela fica bonita. Ó. Já tá começando, ó. É que, como ela é muita quantidade, né? Então, você tem que ter um pouquinho de paciência pra conseguir incorporar toda aquela farinha aqui, ó. Quem quiser, pode fazer metade da receita, tá, gente? Mas, aí, é aquela coisa, né? Tem que acertar direitinho. Se são três ovos, você vai ter que bater três ovos e... É... Pesar e tirar a metade, né? Eu acho que vale a pena fazer a receita toda, já que ela dura um ano, né? Então, eu acho que vale a pena. É uma receita que, nossa, vale muito a pena. Por conta disso. Que ela rende muito. Então, ó. Gente, isso aqui tá tão cheiroso. Meu Deus. Sem nem assar. Depois que assa, então, Deus me livre. É bom demais. A vizinhança fica doida. Então, aqui, agora, gente, é só chegar no ponto, tá? Eu vou... Eu vou desligar a câmera. Vou acabar aqui e finalizar, porque o vídeo só pode ter 12 minutos. Então, pra poder subir pro IGTV, né? Então, eu vou desligar e volto mostrando como que ela fica. Mas já deu pra perceber, né? Que ela fica maravilhosa. Vou só acabar de misturar tudo. Eu vou ter que pegar no telefone aqui pra desligar, né? O vídeo. Vou... Vou desligar. Vou lavar minha mão e vou continuar. E volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar, tá bom? E volto pra vocês como que vai ficar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.